Que o cafezinho é uma das bebidas mais apreciadas pelos curitibanos, por todo brasileiro, ninguém tem dúvida. Mas com um toque especial, o sabor da bebida pode ser realçado com as técnicas de profissionais. Os baristas mostraram neste fim de semana algumas novidades no preparo do café. O tradicional é unanimidade, mas o velho e bom cafezinho pode ficar ainda melhor. No segundo campeonato sul-brasileiro de baristas, 16 profissionais ensinaram receitas que tornam o produto brasileiro ainda mais saboroso. A competição é cada vez mais concorrida, desde que o café também se tornou ingrediente em coquetéis e sorvetes. A prova testa a habilidade e também a criatividade do barista. Cada competidor deve preparar 4 cafés expressos idênticos, 4 cafés caputino também iguais e outras 4 bebidas à base de café e sem álcool, de autoria própria. Detalhe, tudo isso num tempo máximo de 15 minutos. Clodoaldo é barista há 6 meses, caçula num universo que exige muita experiência. Dentro do tempo limite, serviu aos jurados 3 bebidas, finalizando com o Ice Basilicoff. O coquetel leva café expresso cremoso, manjericão e sorvete de baunilha. O aroma é complementado com uma estrela de anis. É uma bebida cremosa, refrescante, aromática, né, que também vai anis no seu preparo, maravilhosa. O júri avalia os vários aspectos do café, desde a cor e o sabor, até a textura do creme. Continua valendo o gostinho do café tradicional, mas isso aqui são formas diferentes de experimentar o café. Acho que é bastante inusitado. Na competição, Mariana é do júri técnico. Ela participou há dois anos do Mundial de Baristas nos Estados Unidos. A experiência revela que o café brasileiro pode render muito mais do que um simples cafezinho. Hoje em dia existe um profissional atrás de uma máquina de café, que faz um café e trabalha com um café especial. Então ele é especializado para fazer só isso. Então ele consegue valorizar melhor e dá para o cliente um café, o cafezinho que ele toma todo dia, melhor preparado, um café de uma origem muito maior qualidade e melhor sabor, né. Então ele pode começar a prestar atenção que aquele cafezinho do dia a dia dele pode ser bem melhor. Então ele pode começar a prestar atenção que o café brasileiro pode ser bem melhor.